Corinthians define atacante de outro clube brasileiro como um dos primeiros alvos para 2023, Timão já pensa em reforços para 2023. Fala torcedor, mas antes peço para que vocês se inscrevam em nosso canal para não perder nenhuma novidade e ativa as notificações no sininho, porque aqui eu sempre trago as últimas notícias do Corinthians pra você torcedor. Mesmo com a temporada chegando ao fim, o futuro de Vitor Pereira no Corinthians permanece incerto. Isso porque, apesar das tentativas do Timão de fechar uma renovação, o treinador segue recusando os avanços e deixando o assunto para o final do ano, que já preocupa os torcedores e a própria diretoria. No entanto, mesmo sem renovar, o português vem trabalhando com o presidente do Ilho Monteiro Alves para definir o planejamento para a próxima temporada, o que gera um certo alívio nos bastidores do Corinthians. E, em meio a essas reuniões de planejamento, surgiram alguns nomes que estarão na mira do Corinthians para a próxima temporada. Corinthians quer tirar atacante do Internacional. Um deles é o atacante Carlos de Pena, que atualmente joga pelo Internacional e é monitorado pelo Timão há alguns meses. A informação é do portal de notícias EGU, que, atiça, a intenção do Corinthians de fechar com o MEIA em pré-contrato, para economizar recursos financeiros. No entanto, a negociação pode não acontecer, já que nos últimos dias, de Pena vem avançando nas negociações para renovar com a Inter, com quem tem contrato até dezembro deste ano. Dessa forma, se não agir rápido, o Timão pode perder um dos nomes que quer para 2023, já que dificilmente teria dinheiro para pagar a transferência do jogador. Na minha opinião seria uma boa, mas e aí torcedor do Timão, o que vocês acham de Carlos de Pena jogando no Corinthians? Seria uma boa? Deixe sua opinião nos comentários e deixe o like. Logo mais eu volto com mais novidades e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri